Música Outra questão também muito importante é que também não nos podemos esquecer que os animais vivem na nossa casa e não saem da nossa casa, não é? A não ser que tenhamos uma vivenda com um jardim ou com um espaço ou andem a passear por uma aldeia ou por um espaço maior. Mas a maioria, não é? Numa cidade, estão dentro de um apartamento, vivem dentro da nossa casa e daí ali não saem. Portanto, a vida deles, o mundo deles é só a nossa casa e somos nós mesmos, não é? O que acontece? É diferente de nós, ou seja, nós podemos ter um problema na nossa casa ou algo não estar bem, mas saímos, vamos trabalhar, vamos estar com amigos, vamos fazer um lobby, vamos ao cinema, vamos ter atividades não sei aonde, passear, ir à praia, ir ao campo. Ou seja, a nossa vida não se resume apenas à nossa casa, não é? Nós temos muitos outros espaços exteriores onde nos movimentamos e, portanto, se algo não está bem, por exemplo, em casa, nós conseguimos compensar e extrairmos com outras situações. Eles não, eles vivem naquele espaço, dali não saem. Então, o que acontece? Qualquer mudançazinha, qualquer questão tem um grande impacto na vida deles, porque a vida deles é só aquilo, não é? E às vezes esquecemos um bocadinho disto e, portanto, eu acho que é importante também nos lembrarmos e lá está, no meu ponto de vista, tentamos ter a casa o mais confortavelmente possível para eles, não é? Porque eles só estão ali, não é como nós que lá está, saímos, não é? Vamos a outros passos. Portanto, dar-lhes o máximo de conforto, por exemplo, dar-lhes também estímulos. Eu acho que eles hoje em dia têm uma grande ausência de estímulos. Não há nada para fazer. A comida aparece-lhes no prato e ainda bem, não é? Há água, mas não há mais nada. Não caçam exatamente como antigamente, não há a tal socialização, porque assim, por exemplo, os gatos. Os gatos, quando estão na rua, eles vivem em colónias, eles não vivem sozinhos. Os cães é a mesma coisa. Eles são animais sociáveis. Eu falo mais dos cães e dos gatos porque normalmente temos mais cães e gatos, mas, obviamente, isto é para todos os animais de cima, são e todos são bem-vindos e todos são seres vivos, não é? E merecem o melhor, como é óbvio. Lá está, eu acho que é importante termos o máximo de estímulos em casa, não é? Por exemplo, eu uso muito, eu tenho gatos, como já disse, eu uso muito aqueles fiozinhos com os beluches, com os ratinhos, em que prendam uma mesa, em que fica assim suspenso no ar, porque assim, se deixamos no chão, aquilo fica ali parado, estático, não é? Então, não há interação. Mas se aquilo ficar assim preso no ar, há uma brisazinha, há um vento, então aquilo move-se. Ao mesmo eles passam. Ao mesmo eles passam, exatamente. Ao mesmo eles se movam, não é? Eu posso deixar na descrição e no artigo do blog, como já vem sendo habitual, uns links para vídeos onde pode aprender a fazer alguns destes brinquedos. Eu lembro-me quando era miúda, amachucava numa bola uma folha de jornal e depois prendia com lã em volta ou com cordel e pendurava na corda da roupa, geralmente, mas podia pôr numa mesa ou assim. Geralmente era a corda da roupa. Ou andava ali a brincar com o gato, não é? Claro, claro, isso é o ideal. Mas depois deixava lá e... Exatamente. Ele entretinha-se com a bola mesmo quando não gostava. Exatamente, mesmo quando não gostamos, então, não é? Por forma que eles possam também continuar a interagir e sentirem que há ali algo que também se movimenta, algo que também reage a eles próprios, não é? Eu acho que isso também é muito positivo e muito interessante e muito importante. Um outro ponto também importante são as férias. E eu vou também partilhar aquilo que é a minha opinião. São apenas as minhas opiniões, nada mais do que isso. Ou seja, eu acho que os nossos animais de estimação, não é? Eles comunicam connosco, mas há muitas coisas que nós não conseguimos dizer que eles não entendem, não é? E se nós vamos de férias e os deixamos num outro lugar, por exemplo, num hotel de animais ou outra situação, eles não percebem, olha, nós vamos de férias e daqui a uma semana vimos cá buscar-te. Eles não entendem isso, não é? Então, eles não percebem o que aconteceu. O que eu costumo dizer? No meu ponto de vista, os nossos animais de estimação têm dois grandes elos de ligação, e alos de segurança, que é a casa onde eles vivem, onde eles estão habituados a estar, que é o refúgio deles, é o espaço deles. E são os donos, não é? Os donos que tratam, que nutrem, que alimentam, que lhes dão carinho e que eles sabem que são pessoas que gostam deles, não é? Que cuidam deles, que são os cuidadores. O que acontece? Eu, pessoalmente, se vou de férias, procuro sempre que possível, ou eles vão comigo e assim saem do seu território, mas estão comigo, não é? Estão com quem eles conhecem e com quem eles sabem que gostam deles e que tratam deles, e portanto estão tranquilos e confortáveis, ou então eles ficam em casa e vai alguém lá tratar deles a casa. Ou seja, aí ficam no seu próprio território, continuam a ter um elo de segurança, portanto sou eu que há osento, não é? Portanto são eles que ficam em casa sem terem alguém lá. Mas a casa continua lá. Mas a casa continua lá, não é? E há alguém que vai e que vai tratar deles. Eu acho, de um ponto de vista, que retirá-los do seu ambiente, colocá-los num outro local, qualquer que ele seja, sem haver um elo de ligação com a casa, nem com os donos, não é? É extremamente, pode ser extremamente ansioso e um bocadinho agressivo para eles, porque é como se tirássemos do mundo deles, que vimos já que era a casa, e os colocássemos num outro mundo completamente diferente, com outros cheiros, com outras pessoas, com outras cores, com uma outra envolvência completamente diferente, e eles não percebem o que é que está a acontecer. Então agora eu fui aqui colocado, até podem sentir que foram abandonados, não é? Claro que obviamente se não tivemos mais nada, se não tivemos outra solução, é melhor essa do que obviamente abandonar na realidade o animal, não é? De qualquer forma, se pudermos ter outra solução melhor, eu acho que é sempre preferível. Eu tenho um cenário um bocadinho diferente, eu lembro-me que há uns bons anos, eu tinha o Bill, tu lembras, um camo? E ele estava habituado a estar só comigo, não é? Era a casa e eu, mas também tinha um namorado, não é? Que estava muitas vezes com ele, e quando, a única vez que eu me ausentei e que não o levei comigo porque não podia, ia para um outro país e não dava muito jeito levá-lo no avião por aquele tempo, eu deixei-o com ele, mas longe da casa, longe de mim, mas ficou com uma, e longe da casa, mas ficou com uma pessoa que ele já conhecia, ok? Que estava muitas vezes com ele, mas como era distante não podia ficar em minha casa, não é? Aqui também não é um talento. Aí também já é, não, não, acho que já é bastante bom, não é? Ou seja, sobretudo ficar com alguém que eles têm uma referência, ok, esta pessoa também é uma pessoa simpática comigo, é uma pessoa que gosta de mim, eu tenho um bom ano de ligação, aí também, também, não acho que não é muito bom. Naquela altura doeu-me tanto, então assim, espero que tenha sido mais a mim do que a ele, não é? Eu acho que sim. Também não foi muito tempo, se calhar. Não, não foi muito tempo. Mais dicas? Sim, sim, já, agora também gostaria também de dizer que há muitas pessoas que têm aquela ideia de que os gatos são seres independentes, distantes, e eu queria partilhar convosco, no meu ponto de vista, acho que não é nada assim, acho que eles são, ou seja, eles são extremamente sensíveis, até acho que até serão mais sensíveis do que os cães, sem retirar, obviamente, todo o valor e a riqueza que os cães têm, que eles são maravilhosos, como é óbvio, mas os cães, o que acontece? Os cães são muito extraofertidos, eles manifestam e expressam, aquilo que sentem. Os gatos são mais introvertidos, são muito receptivos e mais introvertidos, mas os gatos capam tudo, e é muito normal, sei lá, um gato percebe que o dono está aí embaixo, o gato fica mais triste, ou o dono está mais alegre, o gato também fica mais alegre, mais ativo, é assim, há imensas histórias de gatos com donos incríveis, de uma enorme dedicação dos gatos aos seus donos, de proteção, de carinho, eles são extremamente meigos, eles são extremamente emocionais, são extremamente receptivos, captam tudo, e quando gostam de nós, fazem tudo por nós, tentam-nos ajudar. Eu conheci anos de histórias, até não vou pôr aqui contar, são nunca mais neticeiros, mas até de gatos que salvaram a vida de donos, e até tenho uma história de uma pessoa muito próxima a minha, que até foi essa pessoa que me contou e tudo, ou seja, que é fabuloso, como é óbvio, não é? Eles são muito, os nossos também são extremamente, nós até dizemos que eles são, se o Bill era um cão-gato, estes são gatos muito cães, porque eles gostam muito de estar connosco, gostam muito do nosso lindo, do nosso carinho, do colo. Estão sempre a pedir, pulindo, vestindo, brincadeira, estão sempre a pedir. Exatamente. São muito cães, como nós costumamos dizer, mas tal como as pessoas são diferentes, não é? Exatamente. Uns são mais do que os outros, mas se virmos um gato mais distante, não queres é que ele seja insensível. Muitas vezes eles também são às vezes um pouco medrosos, e quando eles não se sentem seguros, eles afastam-se um pouquinho, porque têm receio, querem calpar um bocadinho mais o território, antes de se aproximarem, querem perceber o que é que se passa, ou seja, daí eles às vezes afastarem-se também por esses motivos, mas eles são extremamente sensíveis, extremamente emocionais. Queria passar essa mensagem. Também queria-vos dizer outra questão, já viram que eu tenho gato, já estou a parte de dizer isto várias vezes, que ainda bem que temos os nossos veterinários, e temos as clínicas veterinárias, os hospitais, não é? Para quando o nosso animal está doente, podermos levar. Ainda bem que temos a medicina convencional, que é fabulosa e que nos ajuda bastante. De qualquer forma, eu queria passar a mensagem que eu uso imensos produtos homeopáticos, com os meus animais de extinação, e uso imensa fitoterapia chinesa, e tenho visto resultados fabulosos, milagrosos. Posso-vos dizer isso porque eu não estou ligada a essas áreas, eu não me vendo esses produtos, portanto, é mesmo real. Você paga para isso. Não, de forma alguma. Mas já me aconteceu, por exemplo, com um gato meu, que estava numa situação muito grave, estava em risco de morrer, mesmo, e de ir com uma veterinária, e a veterinária que eu gosto imenso, a veterinária dos meus animais, e tenho imensa confiança nela, ela sabe imenso, tem imensos conhecimentos, tem uma longa experiência, e ela dizer-me, Isabela, não há mais nada a fazer, nós não temos resposta a dar, nós não sabemos o que fazer. Eu lembro que recorri à fitoterapia chinesa, e o meu animal, o meu gato, sobreviveu, e teve uma recuperação fabulosa. Ou seja, queria passar a mensagem que tenham também isso em conta. Claro que é importante que, se quiserem usar a homeopatia ou a fitoterapia chinesa, é importante dirigir-se a quem sabe, não é? Não ir até uma farmácia, ou até um local que vende estes produtos, e comprar um porque disseram que é bom. Não, isso pode até ser muito perigoso, não é? Tem, obviamente, que ir ter com alguém que conheça, que seja especialista da área, e que possa, obviamente, dar boas informações. Mas, muitas vezes, por aí, conseguimos excelentes resultados. E eu, cada vez mais, sobretudo, ao meu objetivo de a fitoterapia chinesa. Depois, quando não resulta, ou quando só por aí não se chega lá, então recorre à medicina convencional. A mim faz muitíssimo sentido. Queria-vos também dizer já agora, e antes de me meteres para fora do programa... Quanto é que queremos saber? Porque eu estendo-me e nunca mais daqui saio, não é? Mas queria-vos também só dizer que há uma associação, que é a Sô Animal, que vai organizar uma marcha, uma marcha animal, que vai ser no dia 10 de outubro. E isto porquê? Porque no dia 4 de outubro é o dia do animal. É um sábado. É um sábado. Não, é um domingo. É um domingo. É domingo. Sábado é dia 3 de outubro. Portanto, no próximo domingo é o dia do animal. É o dia de São Francisco de Assis, que adorava animais, ele era vegetariano, ele tinha sempre muitos animais com ele, que cuidava. Então, também ficou o dia do animal, já há muitíssimos anos atrás. Então, pronto, também um bocadinho para comemorar o dia do animal, e porque ainda há muito para se fazer em relação aos animais. Ainda temos muitos animais que são usados pelo ser humano de uma forma extremamente cruel. Ainda há que sensibilizar, há que informar mais as pessoas. Então, será organizada, como todos os anos, uma marcha, que é a marcha animal, que vai ser no sábado seguinte. Porquê? Porque no domingo, dia 4, é o dia de eleições. Ah, sim, estava falando do dia da marcha. Exatamente, é o dia de eleições, e, portanto, para não iria correr tão bem. Então, a marcha vai ser no sábado seguinte, dia 10, vai ser, tanto, o local de encontro, será ali, perto do, ali junto ao campo pequeno, o local de encontro, entre as 15, 15 e 30, vai lá em mais ou menos pelas 16 horas, portanto, a ideia é fazer-se um percurso até ao Parlamento. São Bento, 10 de São Bento, está lá abaixo ao Parlamento. Depois, aí, irá haver um espaço de debate, um espaço em que as várias associações poderão partilhar e informar e dar uma série de informações sobre os animais e sobre outros temas associados. Provavelmente, haverá música, não sei, é provável que passem algum vídeo, haverá, obviamente, comida, vegetariana, vegan, neste caso, até, e também outros produtos para venda, haverá a possibilidade, se a pessoa quiser, de colaborar, contribuir também, se quiser. Tudo para ajudar. Exatamente, tudo para ajudar a causa. E acho que será muito interessante, haverão muitos cartazes com muitas informações que procuram sensibilizar e abordar várias temáticas associadas ao mundo animal, não só os animais de estimação, mas todos os animais, não é? e, portanto, se lhe fizer sentido, apareça, eu vou lá estar. Se me encontrar, diga-me um olá, terei todo o gosto, como é óbvio, e podemos conversar mais um bocadinho sobre estes temas, terei também imenso gosto. E sim, acho que, já agora também para dizer, acho que é muito bonito ver estas marchas, as pessoas irem a esta marcha, porque, normalmente, nós vamos manifestar, ou vamos a uma marcha, porque queremos melhores condições para nós mesmos, e aqui não, aqui as pessoas vão, não por elas, mas por outros seres. eu acho isso muito, muito bonito mesmo. São todos muito bem-vindos e apareçam, vão gostar, com certeza. Domingo, dia 10 de outubro, não, 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 sábado, sábado, vejo outra vez, agora foi ao contrário, sábado, dia 10 de outubro, pelas 15, entre as 15 e as 15 e 30, no campo pequeno. Exatamente, marcha animal. E estas são as dicas que tens para partilhar. Tu já partilhaste uma outra comigo que era sobre a areia dos gatos. Já partilhei imensas dicas, com certeza, mas pronto. Mas uma que considerei muito boa sobre a areia dos gatos. Queres partilhar também? Ah, já sei qual é que é. Ou seja, essa é uma boa dica, sobretudo para quem vive numa vivenda, não é? E tenha um gato, e aqui é mesmo só para gatos, porque os cães vão à rua, não é? Fazer as necessidades, não é? Os gatos é que têm um areão. Ou seja, se por algum motivo, e espero que não aconteça a ninguém, não é? É sempre muito triste, mas se o animal de estimação se perde, se é um animal que sai à rua e que se perdeu, não é? Desapareceu, uma boa dica é colocarem o areão, que aí seria importante que o areão tivesse com a urina do gato e com as fezes do gato, porque tem mais o cheiro dele, colocarem fora de casa, junto à porta de entrada de casa, ali por perto, durante alguns dias. Isto porquê? Se o animal se perdeu porque se desorientou e está perdido, eles têm um grande faro. então podem, provavelmente, com o césar, regressar a casa e chegar a casa através do faro, não é? Mais facilmente. Que se alguém fez mal ao animal ou se alguém levou o animal, não é? Esta dica não irá, obviamente, funcionar, mas se for o caso do animal que, por exemplo, que passa a maior parte do tempo em casa e que sai pouco à rua, às vezes, pode-se ter desorientado, não é? A fugir de alguém? A fugir de alguém, de um carro, de um outro animal, de um cão, não é? Pode-se ter desorientado e aí, ou seja, é uma forma de o ajudarmos, não é? Através do faro a ele poder regressar a casa. É muito simples, acho que não custa nada e acho que vale a pena, obviamente, sempre por experimentar e ver se resultou ou não. Veja para lá. Agora, pronto, ok. Pronto, e são excelentes dicas, não é? E como boas dicas, eu deixo também os links na descrição do vídeo, no artigo, no blog, sobre os tais brinquedos para eles poderem entreter-se, não é? E ter estímulos num espaço fechado ou mesmo na rua, porque eu deixo os brinquedos lá fora também, quando eles estão lá fora. E não só caminhas, como fazer caminhas, como eu já partilhei também neste canal. Muito importante, caminhas confortáveis e fofinhas. Caminhas fofinhas, como aquela do roupão, que era muito fofinha, mas pode aproveitar não só um roupão velho, pode aproveitar uma camisola velha, ou menos velha, mas gosta e tal, se for, se tiver uma balança na casa seis, não é? Ok, gosta daquela camisola, não vai aproveitar aquela que foi das pinturas, não é? Exatamente. Aquela muito fofinha, muito quentinha, que eles adoram, coisinhas fofinhas e quentinhas. Com almofadinha lá dentro. Exatamente. Exatamente. Isto também como fazer. Ou aproveitando, não sei se conhecias esta dica, com uns cabides daqueles de arame, da lavandaria. Sim, sim, sim. Podemos cruzar assim dois cabides, pôr uma almofadinha lá dentro, vestes os cabides com a camisola, tens de prender os dois cabides lá em cima, não é? Sim, sim. Estão mais ou menos a prender os cabides. Fora em cima. E vestes uma t-shirt. Uma casinha. Pões a gola, exatamente, a gola da t-shirt para uma lateral. E metes uma almofadinha lá dentro, prendes o resto em baixo, não é? Fica uma casinha daquelas, um igu. E esse link, eu tenho que ir lá ver. Que me parece muito interessante. Muito bom. Eu partilho aqui em baixo também o link. Encontramos vários destes vídeos na net, mas lembra-me de ter visto no Manual do Mundo, que é um site que já deixei a educa por aqui, porque é muito bom. E eles também partilharam esta caminha que eu gostei imenso. Mas existem muitas outras coisas que nós podemos fazer para os nossos amigos. Exato. Cuidar deles, até os biscoitos, os biscoitos para cães e para gatos também, mas é mais comum com os cães, se calhar, talvez, não sei. Eu usava mais com os gatos. Aqueles biscoitinhos nós podemos fazer em casa e ser controlado o produto que eles comem. Exatamente. Isso aí daria aqui outros pantomangas, não é? Muitas mangas. Exatamente. A comida, não é? Com os danos e que eu próprio, exatamente, e que eu próprio eu também dou aos meus porque às vezes não tenho tempo para mais, não é? Eu também. É uma comida obviamente cheia de químicos e super industrializada e obviamente não é o ideal. O ideal é ir eles também comerem a nossa comida de casa, não é? Mas lá está, nós vivemos numa cidade de consumo. Eles caçaram. Eles caçaram. Saíam, caçavam, pronto. Mas quem vive num apartamento, não é diferente. Não é para caçar, apanhar umas coisas com as outras também é melhor não. Depois tinha-nos abaixo do animal ao topo, também não dá. Mas pronto, há sempre assim algumas coisas que nós podemos fazer para o máximo dar comida caseira. Dar comida caseira também. Ou seja, nós hoje em dia cada vez mais incuta a ideia e esta também é mais uma opinião minha, não é? Se incuta a ideia que devemos dar é os secos, o alimento seco ou o alimento úmido das latas ou os nossos animais de estimação. Mas eu acho que se pudermos também acrescentar alguma comida caseira eu acho que será muito isso e melhor. Eles são mamífos como nós, portanto a comida deles também deve ser variada como a nossa e não sempre a mesma e obviamente que a comida caseira tem uma série de... É mais variada. Exatamente, a mais variada. E o que eu esqueço é que eles não são nós. Aliás, nós também pecamos muito na nossa comida, não é? Mas eles não precisam assim como nós, não precisam de sal. Exatamente. Não, não, não. Não precisam de açúcar. Não, não, não. Aliás, eles não. Para eles nada de sal e nada de açúcar. Nada. Exatamente. O cinder da sua comida não é da sua, daquela que come à mesa, não é? Exatamente. Porque... Convém fazer tudo a minha parte. A não ser que coma, pronto, também uma comida bastante saudável. Uma alimentação mais saudável. Uma alimentação mais saudável. E convém ter em conta que, por exemplo, a cebola é um alimento nocivo para eles, a cebola é um alimento bastante nocivo para os gatos, pelo menos. Obviamente que citrines eles também não gostam e não lhes faz nada bem. O chocolate é um alimento super profidencial. Tem uma sua amiga que é a enfermeira veterinária e que conta-me uma vez que, nesse mesmo dia que os donos tinham dado chocolate ao cão e o cão chegou ao hospital veterinário e morreu. Ou se calhar infelizmente. conta o papagai. Exatamente. Por isso, cuidado com chocolates, com cebola, ou seja, convém-se, pesquisarem pela internet e vão encontrar, obviamente, estas dicas todas. Eu não me recordo agora de todos os alimentos, mas estes alimentos são de certeza nocivos e fazem-lhes mal. Portanto, convém não colocarem na alimentação deles. Se quiserem-nos dar a alimentação casária também. Claro. Excelentes dicas e são aquelas que nos lembramos agora. Exatamente, haveria muitas mais. Ficará para uma próxima se quiser, estreita do gosto. Claro, claro. E vamos ter a Isabel mais vezes aqui no Ideias de Trazer por Casa. Assim como outras amigas que tragam, e amigos, não estou a deixar de fora, que tragam mais ideias, mais dicas também nas suas áreas profissionais também, mas tenham a ver com estes temas e que são importantes e aprevem outros, não é? Exatamente, vamos ver. Por hoje é só. Obrigada, Isabel. Nada, obrigada. Eu adorei, gostei imenso. As nossas conversas, fantásticas. Sempre partilha e pronto, e gostamos muito de partilhar consigo tudo isto, não é? Por hoje é só. Até ao próximo vídeo. Veja as dicas aqui na descrição do vídeo e também no artigo. Dê uma saltada lá no Ideias de Trazer. Tem sempre mais alguma coisa que a gente esquece aqui e algo assim. Por hoje é só. Até ao próximo vídeo. We think on the Earth for you. Exato. Bye.